Bom, o Nego do Borel saiu da fazenda e agora nós teremos um substituto. Bom, antes de conhecermos esse substituto, eu queria pedir pra você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal. E bom, pessoal, já temos basicamente confirmado que Laribotino deve entrar no lugar de medrado. Por que a Record não quer desfazer o cronograma de uma eliminação por semana? No caso, a Globo põe até participantes a mais no BBB pra já contar com isso, né? Ah, vai que um ou dois saiam de expulsão ou desistência. No caso da Record, uma desistiu e um foi expulso e não se sabe se no restante da temporada vão sair mais e por isso que a Globo sempre põe participantes em excesso ali dentro. Mas a Record não quer fazer isso e nunca fez. Ou seja, se sai alguém, tem que colocar no substituto pra não ficar uma semana vaga ali no cronograma. E já se escolheu o substituto pra Medrado, que deve ser a Laribotino. E agora o substituto pro Nego do Borel, que foi expulso, deve ser um dos irmãos do Zezé de Camargo e Luciano. Aí você já fica pássaro, né? Como assim? É o Zezé ou é o Luciano? E não, não é nenhum dos dois, é o Camarguinho, que é um irmão não famoso dos dois, né? Um irmão não famoso da dupla. Enfim, é isso, pessoal. O cara é famoso por tabela, né? Não é irmão do Zezé de Camargo e Luciano. E também tem outra possibilidade, além do Camarguinho, que é a possibilidade mais forte no momento, mas também tem a possibilidade do Krauk, que esteve no Paiol e não entrou por pouco. Não, por pouco não, por muito, né? A Sté Matos deu uma lavada ali, mas o Krauk recebeu uma votação expressiva até e a Record pode colocá-lo no programa pra substituir o Nego do Borel. Comente aí qual dos dois vocês gostariam que entrasse no programa. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, por lá você sempre recebe a Fazenda 24 horas ao vivo e de graça. Não se esqueçam de se manterem inscritos com a assinatura ativada. Até a próxima e tchau!